Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Volvo XC60 2022 que muda visual e fica mais conectado aí por correndo dar 400 mil reais, mas para ser mais exato 300.990 e 95.950 reais, tá certo? Mas enfim, antes de comentar tudo sobre esse carro, o Volvo aparece muito pouco aqui no canal, então vamos ver aí se vocês gostam e curtem esse tipo de vídeo, tá certo? Mas eu estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo, vamos embora. SUV tem portfólio composto por 4 versões, todas equipadas com um conjunto híbrido plug-in. E aí, vamos falar agora. A Volvo anuncia nesta terça-feira, dia 9, no Brasil, o lançamento da linha 2022 do XC60 com importantes novidades. Considerando aí um dos carros-chefe da empresa no país, o modelo chega às lojas de design revisado e pacote tecnológico atualizado com novos recursos de conectividade. É oferecido ao todo em 4 versões, sempre com a propulsão híbrida plug-in e preços a partir de 400 mil reais. Por fora, as mudanças podem ser vistas nos para-choques, levemente redesenhados, grade frontal revisada, lanternas com lentes escurecidas e rodas de liga leve remodeladas de acordo com a versão. São mudanças superficiais, mas suficientes para deixar o XC60 atualizado diante aí da sua concorrência até a chegada da sua próxima geração. Já por dentro, é destaque o sistema multimídia atualizado com novos recursos de conectividade. O sistema operacional foi desenvolvido pela própria Volvo em parceria com o Google e agora utiliza o Android como base, incluindo serviços aí como o Google Maps, assistência, o Ok Google famoso e outros dispositivos pelo Google Play. Completa a lista de novidades padrão revisado para o revestimento interno e atualizações do sistema de condução com novos radares e também câmeras. O pacote de equipamentos conta ainda com controle de cruzeiro adaptativo, faróis full LED, sistema de lanternas de mudanças de faixa, sistema de proteção em saída de estrada, sistema de proteção contra impactos laterais, lesões aí na coluna cervical também, né? Tudo trazendo essa proteção. Temos alerta de colisão frontal, monitoramento aí de ponto cego. Temos alerta de tráfego traseiro e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Cara, eu sinceramente, se eu fosse um tiozão rico, eu só teria a Volvo, porque é um carro que traz segurança e nessa época, nesse tipo de vida, eu acredito que a pessoa só tá pensando realmente em segurança, né? Mas enfim, eu acho muito bacana os carros da Volvo. Infelizmente, não vendem tanto assim, né? Na mecânica, é destaque o conjunto formado pelo motor 2.0 de 4 cilindros a gasolina com propulsor elétrico. Entrega aí 407 cavalos de potência e 63,3 kg de torque, despejando toda a força nas quatro rodas. A bateria de 11,6 kWh garante aí autonomia de até 30 km no modo elétrico. Há três motos de condução, que é o Pui, híbrido e o Power. E a tecla Hold, que permite poupar aí energia para a bateria, né? E o carro aí fica segurando, não é tão tão, pelo menos eu não acho tão interessante. Mas enfim, vamos falar da tabela de preços. Então, nós temos o XC60 Recharge, né? Scription Expression. Caraca, que nome grande em inglês, tá? Eu falei muito feio, provavelmente, mas é isso. E essa aí é a versão mais barata, que custa 400 mil reais. Já temos aí o Recharge, Scription, né? Sem o expressão. E custa 430 mil reais. Temos o R-Design, a versão R-Design que custa 439 mil, 950. E a versão Polestar, que custa aí 466 mil reais. É a versão realmente a topo de linha, tá, galera? Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. É muito importante ir pra gente. Estamos aí com a meta de chegar a 18 mil inscritos ainda este ano. Acho difícil, né? Já estamos aí quase na metade do penúltimo mês do ano. Mas enfim, quanto custa ajuda pra que a gente consiga ir crescendo. Ou chegar a esses 18 mil, ou chegar pelo menos o mais próximo possível. Enfim, valeu, galera. Falou e até mais. Valeu!